Olá, amores da tia! Aqui é a tia Roberta. Tô aqui, ó, mandando um coração bem lindo pra vocês dois. E hoje nós estudamos a letrinha W. Muito bem! E aqui tá falando pra fazer o quê? Primeira coisa, escrever o nome todo. E depois? Quem gosta de comer o wafer? O wafer é uma delícia, né? A tia gosta muito de wafer de chocolate. E você, Heitor? E você, Paulo César? Presta bem atenção. Vamos colar raspinha de lápis de cor na letra W e depois copiar? Então você vai pegar o lápis de cor, fazer ponta no apontador e colar aqui. Vai ficar lindo! E depois, ó, copiar. Vamos copiar? Olha como é que faz o W, ó. Desce, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho. Agora você. Desce, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho. Olha que fácil. Vamos pela última vez? Desce, sobe, desce, sobe. Muito bem! Eu quero ver as suas raspinhas de lápis de cor aqui, hein? E depois a tia fez essas duas folhinhas aqui, ó. Primeiro, tá assim, ó. Coloca o nome todo e depois, circule os desenhos que iniciam com o W. W. Wafer, picolé, e esse menino aqui, tia, esse menino pode ser o Wilson, não é? Ou então o Wagner, que começa a circular. W. E vai circular o menino e vai escrever o nome dele, ó. V, A, G, N, E, R. Vamos colocar assim? Wagner, muito bem. E depois, você vai fazer essa folhinha aqui. Você vai recortar a folhinha, colar no seu caderno e escrever o seu nome completo. Várias vezes aqui? Não, uma vez só. Seu nome todinho aqui, tá bom? Vamos lá? E agora, a tia trouxe um joguinho pra você. Presta bem atenção, meus amores. Vamos relembrar as vogais. Olha que legal. Presta bem atenção aqui. Aqui, tem uma cartelinha que a tia vai mandar pra você, tá bom? Essas aqui são as vogais. Pede pra mamãe ou pro papai fazer as vogais assim, ó. Pode ser com letrinha em papel branco, em papel colorido, não tem problema. Pode até ser em tampinhas. Faz vários, ó. A, E, I, I, O. Vamos colocar na ordem aqui, ó. A, E, I, O, U. E a brincadeira vai ser o seguinte. Na cartelinha, eu vou te ensinar agora e depois você vai brincar em casa, que você vai levar essa cartelinha pra casa, tá bom? Vamos lá. Qual é a palavrinha que começa com A? Será que é essa? É escova? Não. Será que é essa? Ioiô? Não. Será que é essa? Uva? Não. Qual tia começa com A? Apontador. Aí você vai ter que pegar a letrinha A e colocar aqui em cima. E agora, palavrinha com I. Cadê palavrinhas com I? Qual é o desenho que começa com I? Olho? Urso? Ilha? Ilha. Aí coloco I aqui em cima. Qual é a palavrinha que começa com E? Óculos. Estrela? Estrela, ó. E aí, ó, vai encaixando. Ó. O de ovo, o de unha. E assim você vai encaixando. Tia, faz mais? Faz, ó. Depois você pode fazer menorzinho, ó. E de escova. Pode fazer I de ioiô. E aí, ó, cada vez que vão te dando uma letrinha, uma vogal, você vai encaixando aonde começa a palavrinha coisa inicial de U. Uva. O que começa com O? Olho. Até, ó, preencher toda a cartela. Olha que legal esse trabalhinho. Muito bem. E agora, amores, eu vou dar uma dica. Vamos trabalhar coordenação motora, atenção e concentração. Já relembramos as vogais. Esse trabalhinho precisa muito de atenção também. Tá bom? E agora vamos fazer outra brincadeira. Vamos lá? Olha só, amores. Olha que brincadeira bem legal e muito fácil de fazer. Esse joguinho, essa brincadeira, trabalha a atenção, coordenação, movimento de pinça. Gente, é muito legal. Você vai ter que pedir pra mamãe o escorredor de macarrão. E virar assim, ó. Pode ser desse material ou de plástico. Não tem problema. E aí, você pede pra mamãe, quem deu isso aqui? Macarrão. Qual é a brincadeira? Você tem que se concentrar e encaixar o macarrão em todos esses buraquinhos. Olha que legal. Presta bem atenção. Ó. Vai ficar assim, ó. Tem que encarar um pouco o espinho. Ó. Por isso tem que fazer com bastante calma. E esse exercício trabalha tanto coordenação motora, ó. Movimento de pinça, ó. Calma, paciência, ó. Juntando um de cada vez. Ó. Bem devagarzinho. Você pode também, sabe o quê? Brincar com a sua família de quem coloca primeiro, quem preenche mais. Dá um pouquinho pra cada um e vê quem acaba de colocar primeiro. É bem divertido. E aí, ó. Você vai passar bastante tempo tentando completar. E isso vai fazer você conseguir se concentrar. E, ó. Vamos lá? Por isso tem que ser feito bem devagarzinho. Eu vou tentar aqui. Vamos lá? E agora, ó. Viu? A tia tá tentando, ó. Tô colocando, preenchendo. Não pode ficar um buraquinho vazio. Tá bom? Se cair, não tem problema. O importante é todos os buraquinhos estarem preenchidos com macarrão. Aquele que acabar primeiro, esvaziar a sua mão, ganha se você estiver brincando com alguém. E se você estiver brincando sozinho, você tem que desafiar você mesmo a terminar todos os macarrõezinhos da sua mão. Tá bom, meu amor? Espero que você continue a brincadeira e preste bem atenção. Quando você acabar, tira uma foto pra tia. Pra tia poder ver o seu trabalho. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau.